Olha só, tem muita pressão em Brasília, claro, para a abertura de um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes, mas tudo, isso é pelo selado, né, que tem que acontecer pelo Senado. E o Rodrigo Pacheco, será que vai tocar isso adiante? O Márcio Rocha acompanhou essa movimentação e atualiza essas informações de tudo que rolou com a publicação da reportagem lá da Folha de São Paulo ontem. Fala, Márcio Rocha. Boa tarde, Ronald, boa tarde, Zaidan, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente está ainda acompanhando, principalmente, essa questão do vazamento de áudios que questionam a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que continua repercutindo aqui em Brasília. A gente lembra que, segundo o jornal Folha de São Paulo, o ministro teria usado o Tribunal Superior Eleitoral fora do rito normal durante o período que foi presidente. A presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, que a gente lembra também faz parte do Supremo, disse que Moraes foi um grande ex-presidente da corte e que cumpriu um enorme papel nas eleições de 2022. Além disso, também rebateu a questão que trata da acumulação de cargos pelos ministros e afirmou que essa é uma escolha constitucional que vem sendo feita desde a década de 1930 do século passado. O objetivo, a gente lembra, dessa atitude de Alexandre de Moraes, segundo a matéria da Folha de São Paulo, era investigar aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e, inclusive, Moraes pedia informamente a assessores do gabinete para produzir relatórios na Justiça Eleitoral. E aí esses documentos serviriam para embasar as decisões do próprio ministro em inquéritos relatados por ele, como o das fake news e o das milícias digitais. Na abertura da sessão de hoje, de quinta-feira, Carmem Lúcia lembrou que a função do TSE é garantir a segurança do processo eleitoral e que o desempenho dos ministros da corte está previsto na Constituição. Mas, apesar disso, deputados federais e senadores, principalmente da oposição, defendem o afastamento e até defendem a abertura de uma CPI para investigar a atuação de Alexandre de Moraes no Supremo e também no TSE. Quem subiu, um dos vários que subiram na tribuna para falar sobre isso, foi o deputado Marcelo Van Hatten, que subiu justamente à tribuna para pedir uma punição ao ministro. A gente lembra que, na última sessão do Supremo, Alexandre de Moraes se defendeu das acusações dizendo que todos os pedidos foram documentados, que seria esquizofrênico ele pedir um ofício a ele mesmo, já que ele era presidente do TSE e ministro relator desses inquéritos no Supremo e negou, ainda que tenha cometido qualquer ato ilegal nas investigações conduzidas por ele. Outros ministros, como Flávio Dino, o decano da corte, Gilmar Mendes, além do presidente do Supremo, Luiz Alberto Barroso, defenderam publicamente a atuação de Alexandre de Moraes. Esse caso continua repercutindo e qualquer novidade a gente chama vocês aí. Ontem, alguns capítulos desse evento de Brasília e que teve, a partir da reportagem da Folha de São Paulo, o desencadeamento de todas as ações, uma delas no plenário da Câmara dos Deputados e não é a Câmara que toca isso adiante, esse processo, mas na Câmara, claro, as inúmeras manifestações em comissões e tudo mais e tal, mas num nível extremamente baixo, fora do decoro. Não que alguns parlamentares tenham no decoro algo que passe por um objetivo de vida, não é assim. Mas ontem foi absolutamente lamentável uma sequência de acontecimentos em abertura de microfone para deputados falarem lá na capital federal. E tem essa questão, Zaidan, da vontade política de se tocar qualquer coisa relacionada a impeachment de Alexandre de Moraes adiante. Com todo o processo de impeachment, ele é principalmente político, seja de um presidente, seja de um ministro da Corte. O que nunca aconteceu no Brasil, de um ministro do Supremo ser impedido por decisão do Senado. Há uma diferença no rito, nas votações para decisão se haverá julgamento de um presidente da República, a Câmara dos Deputados é que decide. Ela decide e autoriza. E aí o julgamento, claro, acontece no Senado. A Câmara não vota, ela não participa da votação, mas ela decide se haverá ou não o julgamento. E aí o julgamento ocorre no Senado, presidido por aquele que estiver no comando da Suprema Corte. No caso de ministro do Supremo, a decisão já é diretamente prerrogativa do Senado. Então o presidente do Senado é que decide se aquilo anda ou não. É claro que não é uma decisão absolutamente incontestada, que os senadores acatam, há muita pressão para que ele acate aquele pedido. Mas é absolutamente um processo restrito ao Senado. E o que a Câmara faz é assinaturas, etc. E aí pede CPI, não é? Então já há uma lista enorme para pedir uma comissão parlamentar de inquérito e pressões para que o Senado abra o processo. E o Rodrigo Pacheco, ele já disse que não pretende fazer isso. De resto, ontem nós dizíamos aqui, não é, Ronald, que já sabíamos o que aconteceria no Congresso. O que seria dito, e não só no Congresso, mas também nos veículos de comunicação. E é impressionante como, na melhor das hipóteses, você chega à conclusão que a maior parte dos parlamentares e a maior parte dos jornalistas falando sobre o assunto, a maior parte não leu ou ouviu aquilo que foi divulgado. Nem ouviu as gravações, aquilo que está disponível, nem leu o que já foi publicado a respeito. Só pode ser. Caso contrário, o sujeito decidiu atropelar a realidade ou não compreendeu coisa alguma daquilo. Ficou apenas impactado, impressionado com a ideia de que, ó, pelo que estão dizendo aí, tem um negócio esquisito. Ele fez alguma coisa errada, alguma coisa ilegal. E saiu falando, o que deu na telha, sem nenhuma base jurídica. O que seria normal? O Congresso Nacional convoca diversos juristas. Eu procurei conhecer a opinião de vários, e só um, só um, dá a base para o que está acontecendo com a oposição na Câmara e com a oposição na imprensa, que foi o Marco Aurélio Mello. Todos os outros, inclusive com alguma perplexidade, pelo fato de o assunto suscitar dúvidas. Perplexos. Porque mostravam a clareza do processo e do que diz a lei. E do que acontece se alguém preside o Supremo e o TSE. Bom lembrar que o TSE sempre é presidido por alguém do Supremo. Você tem três ministros do Supremo lá sempre, e é sempre um deles que preside o Tribunal Superior Eleitoral, que tem poder de polícia, de investigação. E não é só o TSE, não. Qualquer juiz eleitoral no interior de qualquer estado tem poder de polícia, em situações relacionadas à eleição. Mas só que não é só a eleição. Muitas das investigações feitas pelo TSE, elas casavam com investigações feitas pelo Supremo relativas a outras investigações e a outro inquérito. Então, até aqui, e não parece haver muito mais, né? Aquelas gravações, tudo indica, vão até maio de 23. Por que elas param em maio de 23? Aliás, é algo bastante interessante e revelador. Mas, até agora, o que o Greenwald, o rapaz lá da sucursal da Folha em Brasília, publicaram, não tem absolutamente nada que sustente um processo de impeachment ou uma comissão parlamentar de inquérito. Só, repito, se vem a público, a informação, a prova de que o Alexandre de Moraes determinou o que os relatórios deveriam dizer. Ou tentou inventar um fato. Inventar uma prova. Produzir uma prova artificialmente. Aí sim, aí é uma ilegalidade cristalina, Rolando. E o que o Zaidan falou aí, maio de 23, o Eduardo Taliaferro, que é um dos interlocutores das mensagens, foi preso em maio de 23 por um episódio de violência doméstica. E o celular dele ficou ali cinco dias em poder da polícia. Isso aconteceu aqui em São Paulo. Importante destacar isso. Então, muitos falavam, como que isso foi conseguido, tudo mais e tal, né? Está aí um caminho de investigação. Se é ou não, é outra história. Ele foi exonerado imediatamente. Imediatamente, exato. E outra coisa, é isso que o Zaidan falou de ler, acho que é um mal do momento que a gente está vivendo da sociedade, né? De ler, ver e ouvir as coisas, né? Uma dificuldade extrema de pegar fragmentos e transformar isso numa... Ontem eu estava lendo alguns comentários aqui e falaram assim, pô, mas você viu o que o Moraes disse, né? Disse. E falaram isso em gravação de voz. Mas as afirmações são do tipo, mas é claro que tem uma gravação de voz. Eu falei, pô, mas ainda não apareceu. Eu falei, como que você não... Não, não há. Não há. Não há. Pelo menos por enquanto não há essa gravação. Se houver, tem que virar público, evidentemente, né? Mas não há. Então é um fragmento que é transformado numa sequência de outras pequenas notícias. E aí vai se espalhando como uma loucura. E aí vai por todos os lugares, como o Zaidan falou, né? Na política, na área jurídica e nos veículos de comunicação. Uma loucura completa.